Os riscos do antissemitismo na atualidade, é um grande prazer ter-nos connosco o professor Alan Stoller, professor de Sociologia no ISCTEC, a quem agradecemos o facto de vir a Lisboa a ministrar esta sessão. Não creio que me caia a dizer muita coisa, talvez o único comentário que me permita fazer à laia de introdução é de que sabemos que cada vez que Israel embarca numa ofensiva, num massacre, há um crescimento concomitante de crimes e de ódio antissemita pelo Clube Mundo Fora e esta ofensiva não tem precedentes e por isso terá havido no Clube Mundo Fora também um crescimento acentuado no número de delitos e expressões de ódio antissemita e não só também os homofóbicos do Clube Mundo Fora e isso talvez suscite a necessidade de refletirmos sobre isso mesmo e sobre os riscos disso mesmo e por isso em mais sem mais demoras passo, passaria a palavra ao professor Alan Stoller, que falará durante sensivelmente 40 minutos se quiser e depois passaremos a uma fase de 4 perguntas, pedirei e aproveito para pedir já que as pessoas, quando as perguntas não mexeram os 4 minutos que era uma, portanto sem mais delongas passo a palavra ao professor Alan Stoller. Muito obrigado. O seu enquadramento foi bastante apropriado e acertado. Bom dia a todos. Agradeço o convite do Bloco de Esquerda e dos organizadores desta forma para estar aqui, não sou membro do Bloco de Esquerda, portanto acho que é particular, a recepção da vossa parte de outras vozes é muito apreciado, não é? Ok. Portanto, com esse enquadramento, como disse, acho que é muito apropriado o que o Pedro diz, vou tentar fazer esta apresentação e vou ficar bastante preso aos meus teus diapositivos, porque razões de segurança naquilo que posso dizer é uma apresentação relativamente cuidadosamente esculpida, digamos, e penso que seria compreensível porque trata-se de um tópico incómodo em muitos sentidos e pode facilmente uma palavra errada pode produzir entendidos, mal entendidos, com consequências. e a questão que estou a abordar é difícil em vários aspectos. em termos dos aspectos mais científicos, académicos, há grandes problemas meteorológicos, há contradições na literatura, há posições que são contrárias, há dificuldades na definição tanto histórica como contemporânea e política relativamente ao antissemitismo. publicamente, os riscos envolvem a seriedade do assunto e, pessoalmente, porque, por um lado, sou conhecido, sou conhecido, sou um ativista dos judeus pela paz e justiça, ou seja, sou uma pessoa judea, assumida, criada geneticamente, provavelmente, nunca fiz um teste de ADN, nunca vou, mas, por um lado, está-se a falar do, entre aspas, meu povo. por outro lado, por outro lado, há muita divisão dentro, e sobretudo, atualmente, dentro da comunidade judaica, entre Israel, entre os judeus americanos, dentro da comunidade dos judeus americanos, na Europa. e, ao ser um conhecido crítico de Israel e do oceanismo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade não fazer qualquer coisa que, ou dizer qualquer coisa que possa inflamar, incendiar antissematismo contra outros que sejam sianistas ou não, que são judeus, que poderiam ser alvos de ódio. e, portanto, referir à seriedade e ao cuidado que estamos a ter nessa discussão, e também porque falar do antissematismo isso projeta muita coisa, e há muitos, muito tomado por adquirido, mas o antissematismo, na atualidade, não aparece necessariamente em moldes iguais ao antissematismo anterior. Anterior, quero dizer, anterior ao Holocausto, ao regime nazi, à segunda guerra mundial, ao Holocausto, e à criação do Estado de Israel e a Napa, o catástrofe dos palestinianos. Pensar no antissematismo como se fosse uma continuidade perfeita ao longo de vários milhares de séculos, mas, sobretudo, do século XX até o nosso, pode ser uma armadilha. Há mudanças históricas que são fundamentais. A partir da solução final, no mínimo, mas mesmo antes, os judeus deixaram de ter funções económicas e sociais visíveis, que pudessem ser uma base de realidades que produzem estereotipos e, com base nesses estereotipos e mitos, formos de ódio. E, por outro lado, já não se vive em ghettos. Estamos, há judeus por toda a parte. Temos comunidades, por exemplo, onde vive a minha mãe, chamamos-se um bairro judeu, nos Estados Unidos. Andes, todas as lojas são coxa. Andes, há gente a andar na rua com a yamaka, a yamaka é a equipa na cabeça, há ortodoxos também, etc. Eu cresci num bairro, diria, 90% da população judeu. Mas, não era um ghetto. Não era... Não sei se fazem turismo em Itália. Há, ainda, sinais de placas. Ghetto de Veneza, de Roma, etc. Portanto, já não temos essa... essa... congregação... residencial, forçada... e, portanto... estamos por toda a parte. Ora, no século XX, estar por toda a parte, mas invisível para... agentes como Adolf Hitler e os outros... isso era um grande problema, porque eles queriam identificar os judeus, não é? Saber quem é o judeu. Algo diferente agora, atualmente. e, por outro lado... por outro lado... por outro lado... o problema não tem... não é apenas... com o... o nazismo... e... a extrema-direita... os próprios neonazis... encontraram... um novo alvo... para o seu ódio... de... suprematistas... nacionalistas... brancos... ocidentais... e... não tem... a solução final... do terceiro raio... teve muito sucesso... eliminou-se... praticamente... os judeus da Europa... portanto... os nazis têm... neonazis... têm de... procurar outros alvos... para o seu ódio... para os judeus... têm de inventar... novos mitos... estender mitos do passado... têm de... chamar... o seu imaginário... e... inventar novos conflitos... agora... os moldes... não sendo... como os anteriores... são... às vezes... semelhantes... em... em... determinantes... referências... vamos ver... a referência... a cabal... segredo... de... banqueiros... ou de... financeiros... judeus... atrás... de... 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 controlar o mundo... hoje... recentemente... foi através do... do... das vacinas... vai... esse... esse... tipo de... de... enquadramento do ódio... ainda existe... mas... eu diria... como digo aqui... a extrema-direita... verdadeiramente... perigosa... aquela... que tem... muitas possibilidades... de... chamar... a chegar ao poder... é um grande risco... encontrou outro alvo... outros... judeus... são os imigrantes... actuais... de... 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 ondas migratórias... actuais... esses... imigrantes... já não são os judeus... os... os... que vieram da... da Polónia... e da... Ucrânia... para a França e a Almânia... com a... a Primeira Guerra Mundial... não... são... pessoas de cor... pessoas de... da Ásia... África... são... em grande medida... muçulmanos... e daí... é... chamada... islamofobia... são... nesse sentido... novos alvos... e esses... são... ou... esse alvo é explicitamente... explicitamente... referido na... na propaganda... do ódio... da... da... extrema-direita... atual... e... estou a dizer... a extrema-direita... verdadeiramente... perigosa... como... referência... daqui... pouco... a... alternativa... a... 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 não falam abertamente... nos... judeus... como algo... mas... o... líder... o... é... 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 está no... no... no tribunal... elmánio... por causa das suas referências... aos discursos... é... é... de Hitler... e dos nazis... é... 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 Reprimido. Mas eles são muito claros nas suas referências a imigrantes. A imigração e essa produção do outro e o outro indesejável é um tema constante na propaganda racista. Ora, dito isso, há riscos, como o Pedro referiu muito brevemente, há riscos evidentes de continuidade e mesmo de um certo surgimento, aumento de incidentes antisemitas, de ódio aos judeus especificamente. Porque a peste, a peste nazi, a peste antisemita, não vai desaparecer. Nesse sentido, é como o espécie, os vírus que controlamos com vacinas, mas o polio está a reaparecer. Quando? Em Gaza? Não é? O polio mitos. Há sempre destígios e incidentes, mas parece que estão a reaparecer. Há alguns anos atrás, houve uma profanação muito desagradável, num cemitério na França, num cemitério judeu na França. É típico. A profanação é, hoje em dia, ou a partir do regime nazi, do nazismo, a suatistica, pintada em cima dos túmulos, é um insulto tremendo, que não é preciso ser judeu para entender o que é que isso significa, mas faço essa pergunta retórica. O que é que isso significa? O que é que eles querem dizer? Estes vândalos que aparecem ali, o que é que querem dizer com isso? Estão a chamar, estão a assumir, estão a assumir o genocídio, o holocausto, como algo para o qual têm nostalgia, ou seja, não conseguiram eliminar todos. Portanto, ainda vão continuar com os seus atos, mas estão a dizer que estão felizes com a nossa morte, vão insultar-nos mesmo na morte, e estão a... a nossa extinção é ainda um projeto e... um projeto querido. Não se esqueçam que houve uma profanação do cemitério judeu em Lisboa, em 2007, e foram muitos túmulos que foram, por poucos estupores, mas, mesmo assim, significativo. E tem havido um crescimento de um número de atentados, alguns violentos, aos sinagogos, não apenas a pintar... pichagem, como é que se diz? Pichagem das lotesticas e slogans, mas, mesmo, terreteiros e matanas, etc. Vários, nos Estados Unidos, o mais conhecido era de... em Pittsburgh, mataram bastante pessoas. E, na semana passada, na semana passada, na França, houve uma tentativa, falhada. Apanhou uma polícia, não um judeu, mas... foi na semana passada. A minha filha vive em França, e, portanto, estou frequentemente em França, e, quando estava a preparar a sessão, lembrei-me... Os amigos judeus, as famílias estão... muito encomendados. E, uma frase ficou comigo... uma amiga, uma outra mãe de crianças da escola, disse... Não sabemos se podemos ficar aqui. Agora, onde é que irão? Onde é que irão? Esta família sefordita... Onde é que irão? Não há lugar muito seguro para eles. Porque, onde é que irão? Provavelmente, será Israel. É mais fácil. É mais fácil. Isso é algo que vai, ainda, alimentar muitos mais problemas no conflito entre Israel e Palestina. Os palestinos e os israelitas. E a informação não é propriamente anetotal. Mas há cada vez mais reportagens que estão a... Há relatos, mesmo de estudos, inquéritos, que estão a demonstrar um aumento, e, às vezes, um aumento significativo de atentados ou de incidentes diversos, que chamamos de incidentes antissemitas. Há quem põe em causa os indícios desses incidentes, mas eu acho que não é para ignorar com... olhando do outro lado. No entanto, e aqui é onde estamos fora do esmolto do passado, os riscos... Isso é aquilo que o Pedro diz, deve ser mais evidente que presumia. Talvez não me parece de público. Os riscos atuais do antissemitismo derivam, em grande medida, da associação, da identificação, muito visíveis, dos judeus e das organizações supostamente representativas, representativas das comunidades judaicas, a sua identificação com o cienismo e com o Estado de Israel. Não é verdade, mas parece, para o público, que é uma identificação, tanto pelos próprios como pelos outros, 100%. Como se todos os judeus se identificam com Israel como pátria ou como lar, ou seja como for. Essa identificação, tanto pelo próprio como pelos outros, é uma fonte, alimenta fundamentalmente aquilo que tem vindo a chamar o novo antissemitismo. Novo antissemitismo. O rótulo é muito pesado, tem muita bagagem. Vamos chegar a isso. Mas, então, não sei se as imagens que pus aqui sugerem o que estou a falar, mas, diria, por exemplo, nas manifestações em que participo, em nosso grupo, participa dos judeus pela paz e justiça, constantemente estamos a ver a bandeira de Israel associada com o swatsticker dos nazis, ou, se falarem nazisianismo e várias outras referências que são problemáticas. São aceitos pela maioria dos manifestantes, mas são problemáticas para nós. mas, politicamente, sociologicamente, eu penso que é que é credível falar nesse sentido de fonte de um novo antissemitismo. Daí, isso já referi, há riscos reais de um regresso de um proto-fascismo. Não fizemos ideia do que seria se alguns desses partidos neofascistas chegarem ao poder. Através desses partidos, depois de atacarem os imigrantes, não judeus, os imigrantes atuais, podemos ter um regresso, um regresso por desporto, talvez, à a caça dos judeus, dos judeus. Devo dizer que isso, às vezes, involuntariamente, involuntariamente, chega às nossas cabeças, mesmo pessoas como eu, que são bastante assimiladas e radicais politicamente, etc. Será que acabo como nunca pensaria, nunca pensei que seria possível haver um... Quem sabe? E daí, as consequências para o futuro são difíceis de ponderar e de pensar. Daí, daí, a luta séria, quando falamos da luta contra o racismo e a ligação à luta contra o racismo e a islamofobia e o antissemitismo, é uma referência séria. Não é só retórica. daí, para continuar, temos de definir claramente o que é o antissemitismo. Agora, há pontos prévios em relação a isso. Há o antissemitismo milenário, milenário que é derivado da religião, do confronto de cristianismo com seu antecessor judaísmo, mas há hoje o antissemitismo que eu chamo moderno e o antissemitismo contemporâneo. O moderno é aquilo que é mais conhecido, só que não é inteiramente conhecido. Outro ponto prévio, o abuso de referência ao antissemitismo que é hoje em dia a tentativa de equivolar o antissemitismo genericamente com o antissemitismo. E, como sabem, há uma campanha bastante concertada e consciente para conseguir essa equivalência, essa associação. E toda essa confusão constitui um perigo é que mina a unidade potencial na luta contra o fascismo, mina a unidade na luta para os direitos humanos políticos de povos, especificamente o povo palestiniano. E mina a possibilidade de paz e justiça em Palestina e Israel. Ora, para continuar, então, uma definição muito ampla e simples do antissemitismo. Estereotipos e preconceitos pejorativos relativos ao carácter do povo judeu à base de estigmatização e discriminação contra judeus como grupo e como indivíduos associados ou não ou não a uma ideologia de ódio. Essa ideologia seria tendencialmente racista tendencialmente, não sempre, contra os judeus enquanto povo. esta definição da minha fabricação é genérica, simples e ampla. Mas, vamos ver que há definições que são em conflito, definições contrárias, que estão em conflito, que estão a desenhar o cenário da discussão atual. Isso é a próxima parte dos primeiros estereotipos. Podemos falar de estereotipos malignos, que têm efeitos verdadeiramente negativos sobre, e podem produzir outro. Mas, também há estereotipos que este sociólogo chamou benignos. Não sei se estereotipos são alguma vez inteiramente benignos, mas, mas, ok, é pessoa da alta sociedade, não quer estar com os judeus porque são chatos, são pushy, como se diz em inglês, ou têm, sei lá, mal-hálito ou qualquer coisa, que são feios, têm mal-gosto, outros estereotipos, como os estereotipos históricos, que foram, por exemplo, Luther, o fundador do protestantismo cristão, era um antissemite de religião, com base em religião, mas frene, não é? As coisas que ele escreveu, uma citação, mas as coisas que ele escreveu, são horríveis. Só tenho 10 minutos? Sim, vou precisar um bocadinho mais, ok? Desculpe, tenho... mais pessoas que mais pessoas te exigirem que façamos um período de debate um bocadinho mais curto para que a pessoa possa... Eu não estava a controlar o meu tempo. Sim, por exemplo, por exemplo. mas estes estereotipos tiveram muita influência, saltarei sobre algumas coisas, então, para chegar a estereotipos desta natureza que foram explicitados na fabricada, na obra fabricada antissemita, dos protocolos dos anciãos de Sion, a ideia de que os judeus, de que existe um complô judaico associando os bolchevistas para controlar o mundo, etc. Ou o estereotipo maligno de Hitler, que os judeus eram traiçoeiros e os banqueiros internacionais, os políticos judeus da Alemanha, Rath, Walter Rath, no que foi assassinado, depois Rosa Luxemburg, também assassinada, mas todos os judeus que traíram a pátria sabotando o esforço de guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. o fundamental é dos estereotipos para o antissematismo moderno. O antissematismo moderno é um movimento que surge no último quarto, terço do século dezenove explicitamente como um movimento com um programa praticamente único, populista até um certo ponto, mas não necessariamente, mas um ponto praticamente único, que é acabar com os judeus. Na Alemanha, até um certo ponto na França, sobretudo na Áustria, mas chegaram a fazer uma aliança universal anti-judia, em 1882, por aí. Foi um movimento assumido pré-nazi, pré-nazi, assumido com esse ponto programático. e fazendo parte desse movimento, era subjacente a uma ideologia anti-semita, agora baseado num racismo, aquilo que chamam aqui uma racialização explícita. Ou seja, os judeus não eram apenas apóstates adversos à cristianidade, os judeus são uma raça geneticamente programados para levar com eles e elas essas características malignas, características malignas, seguindo os antissemitas. isso constitui uma nova etapa e o advento daquilo que chamamos antissemitismo, essa referência. É uma referência que foi inventada em 1870 e qualquer coisa por Wilhelm Marr com a publicação de uma obra antissemita. inventou essa e depois criou a Liga dos Antissemitas na Alemanha. Na Áustria foi através do Partido de Cristãos Sociais. Na França o Partido foi um bocado diferente, mas tivemos o processo contra o capitão Dreyfus. e isso produziu a partir de aí uma trajetória que a partir do início do século XIX é a emancipação dos judeus que foi primeiro na França com a Revolução Francesa, depois com Napoleão, extensão para Prússia, para Áustria, é a emancipação, é o acesso dos judeus a direitos cívicos, não políticos, mas cívicos, relativamente iguais, e a libertação dos judeus dos guetos, basicamente. também da parte dos judeus houve aquilo que chamamos Halakha, que é Raskala, que é a iluminação, enlightenment dos judeus, a modernização, mas daí produziu-se em reação à emancipação, este movimento antissemita, com base na racialização e o racismo, o trajeto chega eventualmente à solução final e ao holocausto, história que devem conhecer. Portanto, agora tentarei ir ao âmago, tentarei. Ora, será que há um novo semitismo, novo antissemitismo? Porque, como diz, é a pré-história até a solução final, o Alcousto, na sequência há grandes mudanças, além de que na Polónia já não há judeus e aqueles que arrastavam, às vezes, foram masquerados pelos próprios palacos. Em Quilse, por exemplo, houve um pogromo terrível quando os judeus regressaram à terra. Mas no pós-guerra, gradualmente, há uma transformação no próprio judeísmo entre os judeus. Com a criação do Estado de Israel, na memória do Holocausto, há uma tendência de confluir, produzir uma confluência cada vez mais estreita entre judaísmo, cianismo e o Estado de Israel. Daí, com essa confluência, se há uma identificação, há quem vai argumentar estar contra Israel, estar contra cianismo, é ser contra o povo judeu e ser antissemita. essa tendência aumenta, se acelera a partir de 67, com a vitória de Israel na guerra, e com a ocupação e os clonatos, etc. é referido já em 73, muito famosamente, pelo Ministério, o Ministro de Negócios Estrangeiros, da altura, de Israel, esse novo antissemitismo, mas agora associado com a esquerda, com a nova esquerda, e esse novo antissemitismo começa a associar de certa maneira a solidariedade com os palestinianos, com o antissemitismo. É bem, não é assim tão fácil alinear. Há resistência palestiniana e faz a crescente consciência de que algo está mal em Israel e Palestina faz a dificuldade em silenciar o conhecimento sobre a Nakba e sobre a continuação com a ocupação sobre a discriminação mesmo dentro de Israel, dos palestinianos, etc. a oposição ao sianismo e à Israel torna-se um problema para o poder e desenvolve-se campanhas para associar o novo antissemitismo com o antissemitismo, com o nosso movimento. Ora, ao fazer o trabalho, pergunto-me, é uma pergunta que é difícil, é daí o incómodo do início que eu referi. Há produção de raiva e hostilidade contra Israel e é quase natural que isso transborde para para os judeus, sejam sianistas israelitas ou não. E com o profundamento da ocupação, da apartheid, de guerras, de colonatos, etc. E o genocídio na Gaza é surpreendente, é surpreendente, essa confluência a mim não me se prende, dói, não me se prende, tenho que fazer conferências deste tipo, talvez mais sucintes, mas para trabalhar, não é isso? Há também um problema aqui, porque este conceito de novo antissemitismo transbordou para a academia, e a academia é supostamente científica, não é? Mas uses a literatura atual, quase conceptualmente no estudo judaico, estudos sobre Israel, etc., refere-se ao novo antissemitismo. Mas há um problema científico aqui, de facto começa com um partipri, ou seja, um preconceito, um preconceito que é a tal associação, a confluência dos interesses de bondade de Israel com o destino do bem-estar dos judeus. É como uma identidade. É errado. Meteorologicamente, em todos os sentidos, é errado. Portanto, encontramos aqui, como é que se diz, com as costas contra a parede, ou estamos mal, estamos mal, não é? Porque estamos entre a extrema-direita, o perigo do fascismo, o neonazismo, etc., e os reais perigos, e certos, não diria excessos, erros do anticianismo. E isso é um problema. O anticianismo não é necessariamente antissemitismo, mas o antissianismo não é necessariamente não antissemitismo. Há muito que é tomado por adquirir, que se deve à ignorância ou a preconceitos que influenciam. E como já disse, isso mina a unidade nas lutas contra o racismo e para a solidariedade com a Palestina. Nós vemos hoje em dia um exemplo do problema. Nesta tal Great Replacement Theory é o racismo, é o antissemitismo racista retomado. É a ideia de que essa teoria da conspiração é a ideia de que influências, poderes judaicos, judeus, nomeadamente George Soros, Soros, estão através de um complot para levar de Ásia, África e América do Sul pessoas de cor, muçulmanos, para substituir os brancos ocidentais de Europa e dos Estados Unidos, os, como disse Tucker Carlson, os Legacy, população muito muito pernicioso. E houve, isso é explícito, houve uma manifestação de neonazis, de Unite the Right, há alguns anos nos Estados Unidos, que tentou juntar estes nacionalistas brancos e o seu slogan, a sua palavra de ordem principal era Jews will not replace us. Demorei muito tempo para entender o que é que eles queriam dizer, porque como é que nós somos poucos, 15 milhões no mundo, vocês são bilhões, como é que vamos substituir? Ah, é a ideia de, nós estamos a tentar levar a vossa mission, como é que se diz? Missionização, não é? através da importação e importação de pessoas de clor e de muçulmanos. Essa é a imagem, tinham nos Estados Unidos, nas ruas de Charlottesville, swatstakes associados à causa escravagista do século XIX, etc. Portanto, estamos numa situação em que estamos encostados. já referi a isso. Pedro, vou, aqui é um ponto importante para, desculpe, é, é o seno da questão atualmente relativamente à definição do antissemitismo é de facto em torno de documentos, documentos, alguns documentos, nomeadamente uma tentativa de definir oficialmente o antissemitismo por uma organização chamada International Holocaust Remembrance Alliance, na base da qual vários governos, muitos governos, têm vindo, estados, têm vindo a legislar para determinar o que é o antissemitismo, o que é permitido em termos da liberdade de expressão e o que é que é ou pode ser reprimido. E estamos a ver as consequências disso nestes últimos, nos últimos meses, devido ao surgimento dos encampamentos, das manifestações contra o genocídio em Gaza. Ora, definições não são irrelevantes e estão confrontados. Essa definição do do era é muito estranha, é muito vaga, não é incorreta, não é incorreta, mas é muito vaga. O antissemitismo é uma certa percepção dos judeus que pode ser expressa como ódio contra os judeus. As manifestações retóricas e físicas do antissemitismo são dirigidos a indivíduos judeus e não judeus e aos seus bens, instituições e comunidade judaica e instalações religiosas. Não é incorreta, não é incorreta, mas eu disse, o problema está a ser determinado em termos de documentos, de documentos, e o documento que está a ser oficialmente, oficialmente assumido por vários, pelos Estados Unidos, numa legislação muito recente por Macron na França há vários anos, tive a oportunidade de escrever um artigo de opinião no público sobre isso há alguns anos, oficialmente está a ser. E, portanto, esse vai demorar um bocado, mas vejam aqui, o que é importante nesse documento não é a definição, é a exemplificação do que é antissemitismo como consequências dessa definição. E são essas exemplificações que estão a ter influência desmedida entre os partidos do centro que estão no poder e que estão a legislar. Ora, não estou a falar da Alemanha, porque a Alemanha tem um problema diferente, mas é um caso importante. E, entre essas exemplificações, muito importante são este já amarelo, aqui. e que estão a ter muita influência nessas campanhas. É considerado antissemitismo negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação, por exemplo, e aqui, afirmando que a existência de um Estado de Israel é um projeto racista. ora, eu posso não concordar que o cianismo seja tecnicamente um racismo, pode ser outra coisa, ok? É pronuncia judaia, judeia, outra coisa, mas é uma questão da liberdade da expressão e é muito comum pessoas pensarem sem serem antissemitas no sentido que eu referi, considerar que o cianismo ou o Estado de Israel porque discrimina, porque produz, construiu a plateia, etc., que seja racista. Outra, aplicar dois pesos e duas medidas, exigindo-lhe um comportamento dos judeus, mas principalmente em Israel, um comportamento que não é esperado ou exigido a qualquer outra nação democrática. Muito problemático, não é? Se estamos a utilizar double standards, exigir que não haja um genocídio, matantes, guerra, etc., etc., não é? Além de mais, além de mais, cresci com a noção de ouvir os educadores na escola hebraica referir. Israel é uma nação diferente. é a luz das outras nações, etc., noções desse tipo. Nós próprios dizemos isso, nós. E, finalmente, esta é estabelecer comparações entre a política e serealita contemporânea e a dos nazis. É muito típico. Eu acho que não é sempre muito útil. Pensando como académico, como intelectual, pessoa que tem de ter muito rigor, que deteste populismo, etc., raramente faço pessoalmente esse tipo de comparação. Mas há muita coisa e é muito problemático. Ora, usar a expressão não é necessariamente antissemita. Os meus amigos que têm a faixa nas nossas manifestações que dizem ali nazisianismo, nós não gostamos de estar assim, porque podemos ter fotografados com isso e depois têm outras implicações, mas não diria que eles são amigos dessas pessoas, eles não são contra os judeus enquanto tal, etc., etc. Isto é muito problemático e tem sido utilizado. Eu não vou apresentar a declaração de Jerusalém sobre o antissemitismo porque não tenho ideia. Agora, muitos países têm vindo a adaptar a legislação nesse sentido. com base oficialmente. Pois, para iniciar a discussão. Posso-lhe pedir que termine o espaço do próximo minuto e depois talvez possamos... Queria introduzir a discussão. Eu não consigo controlar o tempo, desculpe, mas a minha ideia era para fazer isso tudo para introduzir a discussão com base neste caso que está a surgir ou que está em curso na Alemanha que é devido a... A Alemanha, como referi, não é apenas a influência deste documento e concepção do International Holocaust, membro isso. A Alemanha tem, desde o fim da guerra, uma constituição e todo um sistema legal em que, por razões de Estado, Estado de razão, tem o... é proibido o antissemitismo, é constituído o Israel, a segregação de Israel faz parte da sua razão de Estado. Portanto, há um caso em vários casos em tribunal na Alemanha devido ao... a palavra do Elen, from the river to the sea, Palestine will be free, e foram processados. Várias... Duas ativistas foram processados e foram, num caso, condenados, mas condenados a uma multa, mas não é isso que conta. é a questão que eu quis discutir ou ponho para a vossa reflexão. É fácil as considerações que levantei e mais que podemos estudar, as discutir. quais são, qual é o significado e as consequências de certas palavras de ordem que usamos, que tomamos por atuído e não pensamos? Quais são as consequências do... na manifestação face ao cinema São Jorge, quando alguns manifestantes seguiram pessoas que, porventura, podiam ou não ser judeus, mas que eram entendidos de terem vindo da celebração do... da comemoração de Israel e ir atrás das pessoas. tu ou você ex-cianista, assassino, esse tipo de... Mestre, essas são considerações além. Nós temos algumas dificuldades com isso e temos divisões da opinião. Mas o caso alemão é muito interessante, é muito problemático. Bem, qual é isso? Pede o ponto. Salve, palmas. Apenas com pouquíssimo tempo, peço a toda a gente que faça um idêntico esforço para o vosso poder de síntese. Talvez subdividamos o professor de acordo as diferentes perguntas em blocos. Por isso, pergunto bem a quem quer começar. eu peço desculpa de não ter ouvido, só queria esclarecer uma coisa que já está no título de portato do Conselho que não faça muita questão, que é dentro desse quadro legal se há separação entre ser antissemita ou ser antissemista. Esta é uma pergunta? O quadro legal ou não? Sim. Talvez possamos recolher mais perguntas, professor, não sei se Alda, mas uma, Alda primeiro, por favor. queria perguntar qual é a sua opinião neste processo complicado de possível surgimento em um tipo de um novo antissemitismo no sentido de ser um antissemitismo de massas mas de atos e de posições antissemitas em que medida é que as posições das próprias comunidades judaicas por exemplo contra o genocídio em Gaza e em solidariedade com a Palestina podem ser um importante contraponto a esse surgimento de atos e de identificação de todos os judeus com Israel. Espera aí a pergunta. Na minha opinião sim mas gostava de ouvir um bocado sobre isso sobre essa não só aqui mas nos Estados Unidos da Inglaterra que ainda por cima eu creio que ao fazer por exemplo manifestações não digo separadas mas manifestações em que os judeus pela paz os judeus em solidariedade com a Palestina são visíveis e bem e ainda bem se isso não pode ser um importante contraponto para esse antissemitismo o novo antissemitismo que não é sujeito desculpa se me demorei. Não sei se quer responder estas duas primeiro professor. A segunda pergunta é relativamente fácil porque é a razão da nossa lógica da nossa auto-organização assumindo-nos como judeus judeus contra a ocupação judeus novas vozes judaicas na Alemanha tzedek na França atualmente estamos entre esses judeus pela paz e justiça em Portugal ao nível europeu estamos a tentar organizar constituir uma estamos a tentar é muito difícil mas é uma associação uma coligação uma uma rede de organizações não-sianistas anti-sianistas pós-sianistas de judeus contra a ocupação contra etc de propósito para constituir um contra-lobby contra as organizações europeias que são principalmente nacionais mas que têm muita influência no parlamento europeu e na comissão europeia como lobbies sim é uma luta pela hegemonia e uma luta consciente hegemonia não sei se vamos conseguir mas estamos a dar a nossa cara como enquanto judeus assumindo isso por um lado para apoiar a justa luta dos palestinianos para autodeterminação e contra ocupação pela liberdade para justiça e paz eu não sei qual seria a fórmula disso não não falar nisso e para combater combater o tal as noções do tal antissemismo novo antissemismo antissematismo sim é uma está-se a fazer isso conscientemente nos Estados Unidos são milhares milhares de militantes e ativistas envolvidos nesse movimento e são muito visíveis estão estão a criar ondas por assim dizer e afetar a comunidade judaica mas é muito difícil há uma tendência de sentir pelo establishment sentir encorolados e quando se vê-se por dentro aquilo que está a acontecer em Israel e acontece em muitas comunidades judaicas da diáspora nas cenagogas mesmo nas cenagogas tenho anectórios totalmente ouço constantemente de pessoas que conhecem que são judeus observantes praticantes que vão à sinagoga e contam-me que há discussões argumentos e depois há grã por exemplo no comunidade no bairro na região onde vive a minha mãe e a irmã há uma faixa puseram numa das sinagogas uma faixa a dizer que nós apoiamos Israel etc assumindo isso é um grande problema porque isso dá a sinagoga que é um que deveria ser uma congregação de observantes religiosos torna-se um lugar político e como lugar político isso reforça reforça a identificação aquela confluência entre Israel tudo o que Israel faz e o povo judeu em Israel e os judeus é muito errado mas há digamos conflitos dentro das próprias comunidades Obrigado senhor estamos muito a constranger sobre o aspecto temporal não sei se considera que respondeu àquela pergunta a primeira não sei se está respondida em qualquer caso se na lei a então o contexto legal alemão no Alemanha é muito particular Alemanha é muito particular porque por exemplo o juiz neste caso o juiz neste caso referiu que ao utilizar esta palavra de ordem no dia 11 de outubro alguns dias depois da 7 de outubro tinha de ser tinha de ser presumido que a pessoa estava a apoiar ou dar o apoio à ação de Hamas e pela lei alemã isso significou significou advogar advogar ódio aos judeus e a Israel e o juiz é juíza fez a sua sentença baseada nessa ideia nessa ideia portanto isso é algo que já existia na constituição na jurisprudência não é jurisprudência na constituição alemã nas leis há várias leis especificamente sobre isso e portanto foi foi condenada foi condenada mas um outro mas isso foi num dos estados como sabe a Alemanha tem vários estados e num outro estado no no tribunal da Mannheim a decisão foi contrária a decisão foi contrária portanto há diversas interpretações mas isso é a Alemanha nos estados unidos o documento de de ira foi adotado em uma resolução do congresso e pode ter implicações legais no futuro para justificar repressão repressão de protestos contra israel e a favor da palestina do professor acho que o nosso tempo ficou uma importância se eu perguntasse se eu tivesse a pergunta depois pessoalmente ao professor ainda estou disponível mas quero agradecer o Pedro é um excelente moderador o problema é que eu tinha tanta coisa Aplausos